Olá, tudo bem? Voltamos hoje para falar da depressão no enfrentamento da pandemia. Aspectos emocionais ligados à depressão se manifestam normalmente da forma mais comum, como tristeza, choro fácil, malabilidade emocional. Mas esses são os sinais mais claros que a gente pode observar. É importante lembrar que a depressão se manifesta também como um excesso de irritabilidade, uma falta de paciência, de tolerância, alteração do padrão de sono, do padrão alimentar e também como um cansaço excessivo. Muitas vezes a gente não sabe bem de onde vem. Pode ser um cansaço físico ou mental. É importante que você observe esses sinais do seu corpo, observe seus pensamentos. Eles são os melhores preditores para o seu autocuidado. Busque a ajuda de um profissional. Você não está sozinho. No próximo vídeo, encerrando a nossa série, vamos falar um pouquinho sobre a ansiedade. Até lá! Tchau, tchau!